Irmãos, o nosso ministério é Deus do fogo, aleluia, e as mulheres chamam de fogo, vai estar louvando o Senhor Jesus Cristo, aleluia, quero também deixar um versículo da palavra de Deus, Josué 1º 8 diz, não te aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita dela dia e noite, amém? Aleluia, que Deus abençoe, aleluia, o reverendo e toda a igreja, as mulheres tão lindas, Deus abençoe vocês, aleluia, vamos estar louvando este hino, você medita na letra deste louvor em nome de Jesus Aleluia Aleluia Amém 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 Pra te adorar, Senhor Amém Amém Te dar o teu dor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Como eu faço te alabar Quero me oferecer Me humilhe aos teus pés Porque santo tu és Quem meu louvor recebeu Não mereço o Teu amor Mas a ser que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas festas Com Teu sangue remilou Que ajuda a ser fiel Eu quero chegar ao céu E Te amar, Senhor Aleluia Aleluia Te dar um tempo Quero me prostrar Com me derramar Com me derramar Aos teus pés, Senhor E eu faço te alabar Quero me oferecer Quero me oferecer Me humilhe aos teus pés Eu mereço o Teu amor Eu mereço o Teu amor Me ajuda a ser fiel Me ajuda a ser fiel Eu quero chegar ao céu E Te abraçar, Senhor Pra Teu amor Pra Te adorar, Senhor Pra Te adorar Pra Te dar um tempo Eu quero chegar ao Teu amor Tu Quero me oferecer Com me descanso Que de um pastor Me humilhe aos Teus pés Porque o Santo Tu és Que o meu amor ricever Que o meu amor ricever Eu te adorar, Senhor Te dar o meu Quero me prostrar Ou me derramar Aos Teus pés, Senhor O meu passo já dá prazer Quero me oferecer Me humilha aos Teus pés Porque Santo Tu és Eu vou receber O grupo de Mulheres Chama de Fogo Agradece essa rica oportunidade E as palmas, ouve o Senhor Em nome de Jesus Glória a Deus